Nessa aula eu vou te mostrar como que funcionam as façades do Laravel, então deixa o like e se inscreva aqui no canal. Quando nós tentamos ver como que as façades são usadas no Laravel, parece uma coisa bem obscura, uma coisa, parece mágica. Mas eu vou falar pra você que depois que você pega o jeito, depois que você entende a lógica, faz total sentido. Então nessa aula eu vou dar uma baita de uma luz pra você, pra você entender de uma vez por todas como que funcionam as façades no Laravel. Então deixa o like, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Eu vou vir aqui no web.hp e vou tirar esses comentários, eu tenho aqui uma instalação bem recente do Laravel, instalei agora há pouco. E vou trabalhar com uma autenticação, eu vou utilizar a façade alt, 2.2 pontos, login, using id e vou passar aqui o id1. Então eu estou importando o alt, a façade alt. Onde que está esse alt aqui e essa pasta façades? Olha só, eu vou abrir a barra lateral aqui dentro de vendor, dentro de Laravel, dentro aqui de framework, SAC, Illuminati. E tem aqui suporte, aqui suporte, tem façade. Está aqui ó, todas as façades você vai encontrar aqui. E entre elas, claro, o alt. Está aqui ó, o alt. E uma maneira de você chegar mais fácil nessa classe, é claro, é vir aqui, pressionar o ctrl e clicar no alt. Mas veja o seguinte, cadê, cadê dentro aqui do alt o método estático login using id? Eu vou entrar aqui no alt, cadê? Não tem. Tem somente esse método protegido estático, que está retornando somente o alt. E aqui tem o routes, mas não tem o método. Não tem o método login using id. E se eu clicar aqui nesse façade, porque o alt está estendendo o façade. Eu vou clicar nesse façade, e cadê? Não está aqui também. Ctrl F, login using id. Não está aqui ó, não está aqui. Então, cadê esse método? Como que funciona isso aqui? Antes de mostrar aqui na prática, no Laravel, como que funciona, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo, onde eu vou criar um código bem rudimentar, simulando como que funciona a chamada das façades aqui no Laravel. Porque depois que você entende a lógica, como que funciona, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de entender aqui no Laravel como que funciona. Eu estou aqui, dentro de um projeto que eu criei, aqui bem rapidamente, para poder exemplificar para você. Eu estou no arquivo index.hp, então todo o meu código vai estar aqui dentro do index.hp. Deixa eu só colocar aqui o php, perfeito. Então, vamos simular o que eu acabei de mostrar para você no Laravel. Eu vou criar uma classe chamada alt, uma classe chamada alt. Esse aqui vai ser o meu façade, a minha classe façade. E vou criar class façade, que vai ser a classe que essa classe alt vai estender. Então, eu vou vir aqui e vou colocar extends façade. Legal. E lembra que nesse façade aqui, quer dizer, nesse façade não, nesse alt aqui, tinha aquele método protegido, protected, static, se eu não me engano, chama get façade, get façade, accessor, alguma coisa assim. E ele estava somente retornando aqui o alt. Somente isso? Nada mais do que isso? Legal, então agora eu vim aqui embaixo e coloco, vai ser alt, dois pontos, dois pontos, o quê? E vou chamar o login, olha só, login using id. Você vai concordar comigo que não existe esse método estático login using id. Mas olha só que interessante. Eu vou colocar aqui nesse façade, nesse façade aqui, eu vou colocar, vai ser public function call static. Então, olha só, esse método mágico chamado call static, na hora que eu chamo um método estático que não existe, automaticamente esse call static aqui, ele vai ser executado. Então, eu só vou colocar um var dump executed. Agora eu vou abrir o meu terminal, vai ser serve, minha porta 8000, traço t public. Agora eu vou abrir aqui no meu navegador. Olha só, vai aparecer aqui call static. Por que deu isso? Porque o call static, ele tem que ser estático, é claro. Perdão. Isso aqui, ele tem que ser estático, é claro. Estatic. Agora sim, eu vou atualizar. Olha só, apareceu o executed. Mas se eu criar esse login using id aqui nesse alt, eu vou vir aqui, vai ser public function login using id. Só vou colocar um var dump, no caso vai ser estático também, claro. Vai ser um var dump executed login. Só para diferenciar esse var dump desse var dump aqui. Agora eu volto, eu vou atualizar. Olha só, executed login. Então, se não existe esse método estático aqui, como esse alt está estendendo o façade, então é como se eu tivesse também esse call static aqui no alt. Isso você já sabe, né? Isso que é o básico da orientação objetos. Então, beleza. Ele está executando aqui o call static. E se eu colocar um var dump nesse name aqui, olha que interessante. Eu vou colocar um var dump aqui no name. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o nome do método. O nome do método. Então, vem aqui, atualiza, olha só. Login using id. Opa! Já dá para ter uma ideia do que está acontecendo. E se eu colocar um var dump aqui no argument, o nome já está falando. Aqui é o argumento, que é o que eu estou passando aqui. É um. Então, vai pegar o login using id. Aqui, pegou um. Interessante. Já está dando para ter uma boa ideia do que está acontecendo. Eu vou criar aqui em cima, vai ser class service container, service container. E vou colocar public function services. Que nem eu falei para você. Isso aqui é uma maneira bem rudimentar de como funciona realmente as façades no larval. Então, eu vou colocar aqui um return. Por que eu estou falando bem rudimentar? Porque por baixo dos panos, a lógica é a mesma. Mas só que ele trabalha de uma maneira, claro, totalmente diferente. Mas a lógica aqui é praticamente a mesma. E eu vou colocar aqui, vai ser o outs. O outs eu vou pegar de uma classe, sei lá. Vai ser... O que eu posso colocar aqui? Vou colocar. Vai ser outs class. Vamos supor que tem uma classe chamada outs class. Você vai entender daqui a pouco. Calma. Legal. Agora, veja o seguinte. Tem aqui o service container. Eu vou colocar isso aqui como estático também. Static. Eu vou pegar aqui, nesse call static. Eu vou colocar instance. Vai ser igual. Igual o que? Service container. Service container. 2 pontos. 2 pontos. Perceba que esse service aqui, ele está retornando um array. Onde tem o quê? Tem um índice chamado outs. Então, agora, se eu passar aqui, se eu passar aqui, passar o name. Name não. Perdão. Se eu passar isso aqui, o getFassadeAccessor, que está retornando o outs. Olha só. Vou vir aqui. Vou colocar static. 2 pontos. 2 pontos. E vou pegar exatamente isso aqui. GetFassadeAccessor. GetFassadeAccessor. Deixa eu só colocar aqui no vardump. O static. GetFassadeAccessor. Só para você ver. GetFassadeAccessor. Só para você ver que ele está retornando. Olha só. Eu vou atualizar. Está retornando aqui o outs. Então, está vendo que esse outs aqui. Preste muita atenção. Esse outs aqui. Esse outs aqui. Ele é esse índice aqui do service container. Está entendendo? Então, se tem o mesmo índice. Ele vai pegar agora. Eu posso pegar a instância desse outs class. No caso, eu vou colocar outs manager. Manager. Agora, olha só. Se eu colocar aqui. Nesse service container. Services. Pegando aqui o getFassadeAccessor. O que você acha que vai acontecer? Ele vai pegar a instância desse aqui. Ele vai pegar a instância desse aqui. Do outs manager. Então, agora eu vou colocar um var dump. Deixa eu só fazer uma cópia disso. Comentar aqui. E vou pegar o instância. Instância. Pronto. Volto aqui. Atualizo. Out manager. Perfeito? Agora, tendo esse out manager. Nesse out manager aqui. Daí sim, lá dentro. Ele vai ter algumas coisas. Vai ter outros métodos. Que vai ter o quê? Que vai ter o login. E o using ID. Daí ele vai pegar. Colocar aqui. Instância. Instância. Chamando o quê? Chamando o name. Esse name aqui. Lá no larvel. Ele está como method. Daí vai chamar aqui. Instância. Method. Perfeito. Daí passa aqui. O arguments. No caso, ele está passando aqui. Como o arguments. Ele é um array. Aqui. Eu vou colocar três pontos. Para trabalhar aqui. Com o spread. Para colocar todos. Os valores do array aqui. Então, é assim que está funcionando. Por baixo dos panos. No larvel. Isso aqui. Ele está pegando o índice. Da onde? Do service container do larvel. E onde que está o service container do larvel? Ele está na raiz do larvel. Então, no arco larvel. Ele é carregado. Todos os services containers. Eles são carregados automaticamente. Então, isso aqui. Ele se refere. Ao índice. De uma classe. Lá dentro do service container. Agora sim. Eu posso voltar lá para o larvel. Para mostrar para você. Na prática. Como funciona. Pronto. Eu estou de volta aqui. No larvel. Deixa eu só fechar aqui. Não. Vou deixar tudo aberto. Deixar aqui tudo aberto. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou abrir o alt. O alt. Ele tem somente o getFassadeAccessor. Lembra? Que eu mostrei para você. Que eu criei. Onde está retornando o alt. Só que o alt. Ele está estendendo o facade. E lá dentro do facade. Tem o que? Tem o callStatic. Está aqui. CallStatic. Onde tem o method. E o args. Legal. Agora. Olha só. Se eu colocar. If. If method. Porque se eu colocar agora. Um vardump. Nesse instance aqui. Ele vai pegar a instância. De todos os services containers. Enfim. Vai ser uma coisa de louco. Então, agora. Eu vou colocar. Se o instance. Instance não. Se o name. Se ele for igual. O login. Porque olha só. Eu estou chamando. Login. E use em id. Como não existe. Esse método estático. Login. E use em id. Ele vai chamar. Esse método. CallStatic. E o name. No caso o method. É o nome do método. Então, se. O name. No caso o name não. Method. Eu estou acostumado com o que eu criei lá. Se o method. For igual. O login. E use em id. Eu só vou colocar. Um vardump. Um vardump. No instance não. Por enquanto. Eu só vou colocar aqui. No method. No method. Perfeito. Ponto e vírgula. Agora. Olha só. Eu vou. Claro. Viro aqui no terminal. PHP. Arts. Não serve. Para iniciar o servidor. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver. Apareceu aqui em cima. Está vendo? Login. Use em id. Deixa eu só também comentar. Comentar não. Colocar um die aqui. Ou comentar também. Esse. Return view aqui. Volto. Está aqui. Login. Use em id. Opa. Então ele chamou o callstatic. Que está aqui. E. O método. Se for. O login. Use em id. Eu estou dando um vardump nele. Porque. Na hora que o sistema. Ele é carregado. Ele carrega todos os services containers. E se eu colocasse somente. Um vardump. No method. Aqui. Sem colocar um if. Provavelmente. Ele pegaria vários. Olha só. Pegaria vários aqui. Olha só. O tanto que apareceu. Extend. Group. Listing. Post. Get. Olha só o tanto de coisa que apareceu. Então. Eu quero pegar só qual. Esse aqui. O login. Use em id. Está aqui. O login. Use em id. Então. Se. O método. For. O login. Use em id. Daí. Eu vou chamar aqui o método. Mas. O que eu quero. Eu quero o instance. Eu vou vir aqui. Vou colocar o instance. Perfeito. Agora. Ele vai mostrar para mim. Qual classe que ele está pegando. Olha só. Ele está utilizando o. Altmanager. Opa. Então. Se eu sei que ele está utilizando o. Altmanager. Então. Dentro desse. Altmanager. É onde tem o login. E o use em id. Eu vou agora. Eu vir aqui. Dentro de vendor. Dentro de Laravel. Dentro de framework. SRC. Aqui. Deixa eu só lembrar. É o. Illuminati. Alt. Altmanager. Está aqui. Illuminati. Alt. E o Altmanager. Mas. Só que se você procurar aqui dentro. Ainda não vai ter. O Laravel. Ele é rei de fazer isso. De esconder tudo. Login. Use em id. Olha só. Não encontra. Login. Use em id. Não encontra. Por quê? Porque ele está dentro de uma outra classe. E para descobrir qual classe é essa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. E vou colocar um vardump. É method. E vou executar. Esse método. Sem passar argumento nenhum. Olha só o erro que ele vai dar. Eu vou atualizar. Apareceu que o login. Use em id. Ele tem poucos argumentos. Daí ele fala. Aonde que está. Esse método. Está aqui dentro do session guard. Deixa eu só copiar isso aqui. Não. Eu venho aqui dentro do alt manager. Dá o ctrl f. Ctrl v. Olha só. Ele está sendo utilizado aqui. New session guard. Então aqui. É onde tem esse método. Então ele está dando um jeito. De retornar. A instância disso aqui. E dentro desse session guard. É onde tem. É onde vai ter. Eu espero. Olha só. O login. Use em id. Está aqui. Finalmente cheguei. No bendito do login. Use em id. Legal. Então não é mágica. Não é mágica. Isso aqui. Ele dá um jeito de. Trabalhar aqui com o call static. Onde. Na hora que eu chamo aqui. O método estático. Isso aqui não é um método estático. Isso login. Use em id. Não é um método estático. Então ele chama. Isso aqui. Esse call static. E por baixo dos panos. Ele chama uma outra classe. E essa outra classe. Daí sim tem esse método. E veja o seguinte. Aqui. No alt. Ele está retornando o alt. Olha só. Está retornando aqui o alt. Esse alt. Ele faz referência. A. A um índice. Lá do service provider. Então de acordo com esse índice. Ele pega a instância de uma classe. Que no caso. É o alt manager. Então é assim que ele funciona. E se eu pegar um outro. Vou vir aqui. Eu vou colocar. Vai ser db. db. Dois pontos. Dois pontos. Table. Eu vou pegar aqui o user. Se eu vou chamar aqui o get. Olha só. Eu estou chamando. O método estático. Estático. Chamado table. Venho aqui. Olha só. Dentro do db. Está retornando o que? Retornando o db. Então esse aqui. É o identificador. Lá dentro do service container. Que é carregado junto com o larvel. Que está no core do larvel. E esse db. Ele faz referência a uma classe. Agora vem aqui no facade. Eu vou colocar. Se. Vou dar um ctrl z aqui. Se. O método for igual a table. Agora venho aqui. Eu vou atualizar. Veja que está falando que o table. Tem poucos argumentos. Mas ele está dentro de onde? Está dentro aqui. Do connection. Que está dentro de database. E assim por diante. Deixa eu só. Fazer o seguinte. Eu vou colocar um vardump. Um vardump aqui no. No methods. Olha só. Está aqui. Pegou o table. Então o table. Agora. Ele está dentro de onde? Se eu colocar aqui o method. Sem passar argumento nenhum. Espera aí. Aqui é instance. Instance. Se eu passar aqui. Ele vai falar que está. O table. Eu não passei argumento nenhum para ele. Ele está dentro de onde? Dentro aqui de connection. Database. Então venho aqui. Vai ser dentro de. Espera aí. Illuminati. Database. Connection. Illuminati. Database. Cadê database? Vai ser connection. Cadê connection? Cadê? Espera aí. Database. Ah está. Connection é classe aqui. Connection está aqui. Então provavelmente você vai encontrar aqui. Ou em uma classe dentro dessa classe aqui. Ctrl F table. Espera aí. Está aqui. O método table. Está aqui dentro. E se eu voltar aqui. E der um var dump só no instance. Você vai ver que ele vai retornar um manager também aqui para mim. Eu acho que é connection manager. Alguma coisa assim. Está aqui. Quer dizer. Database manager. Está aqui. Database manager. E dentro desse database manager. Provavelmente ele faria referência aqui a esse connection. Então está vendo como é uma coisa dentro de outra. Dentro de outra. Dentro de outra. Mas isso aqui. Não é mágica nenhuma. E outra coisa. Se eu vier aqui no web. Veja que eu estou importando o db aqui em cima. E se eu não importar ele. Será que funciona? Aqui está dando um erro. Defined type db. Eu vou atualizar. Não deu erro nenhum. Eu vou colocar aqui. Vai ser users. Igual. Espera aí. Users. E vou colocar um vardump. Um vardump no users. Será que vai funcionar? Estranho, né? Eu não importei o db. Eu vou atualizar. Opa. E funcionou. E aí? Como funciona essa mágica agora? Por baixo dos panos. O Laravel. Ele trabalha. Com o class alias. Deixa eu só procurar aqui. Class alias. O class alias. Está aqui. Class alias. Esse aqui. O class alias. Se eu vier aqui. Dentro do façade. Veja que no façade. Tem aqui. O public static function default aliases. Se eu tirar. Se eu tirar o db daqui. O db daqui. Ele não vai funcionar. Então de acordo. Com esse db aqui. Com esse db aqui. Ele vai carregar o db. Deu para entender? Então automaticamente. Ele já faz o upload. Eu vou comentar isso aqui. Eu volto aqui. Eu atualizo. Class db. Not found. Então aqui. Eu coloco eles aqui. Db. Automaticamente já faz um autoload. Já faz um autoload aqui do db. Bem legal né? Agora ele só volta aqui. Eu vou atualizar. Eu vou entrar. Aqui no console também. Aqui no console. Eu vou criar um comando. Um comandinho aqui. Bem rapidinho. Vai ser um comando teste. Onde eu vou simplesmente pegar e colocar aqui. Vai ser um vardamp. Um vardamp. Onde eu vou pegar isso aqui. Não ctrl c. Venho. Coloco aqui. Pronto. Agora eu venho aqui. No meu terminal. Olha só. Eu não estou. Eu não estou. Primeiro. Eu vou importar assim. Eu vou importar aqui o db. Importei aqui o db. Vem aqui no terminal. Deixa eu só parar. Vai ser php artisan test. Que é o comando que eu criei aqui. Chamado teste. Manda rodar. Olha só. Já retornou todos os valores que eu quero. Mas agora se eu não importar. Ele ainda vai funcionar. Isso você já sabe. Vem aqui. Ele ainda funciona. Mas se eu colocar. Se eu vier aqui e colocar um class alias. E passar o db. Onde eu vou chamar exatamente isso aqui. Isso aqui. Eu acho que ele vai funcionar. Pelo menos é para funcionar. Vamos ver. Class alias. Está certo. E aqui. Eu vou comentar. Aqui no facade. Eu vou comentar esse db aqui. Eu vou comentar esse db aqui. Eu venho aqui. Vamos listar isso. Ele deu um erro. Olha só. Ele deu um erro. Mas eu acho que é aqui. Ah tá. Olha só. Olha o que eu fiz errado aqui. Eu alterei a ordem. Primeiro é a classe. Depois o alias. Então aqui é a primeira classe. E depois o alias. O alias. Traduzindo para o português. Significa um apelido. Então agora eu vou colocar aqui. Isso aqui. Pera aí. Já estava entre aspas. Deixa eu só tirar isso aqui. Control V. Vírgula. Eu acho que agora. Ele pode funcionar. Vamos torcer. Vai ser teste. Olha só. E agora ele funcionou. Então se gostou da aula. Deixa o like aqui embaixo. E se inscreva no canal. E pense em ser membro. Porque sendo membro. Você ajuda o canal de um jeito que você não faz a mínima ideia. Então deixa o like. Se inscreva no canal. E se não puder ser membro. Pelo menos deixa um likezinho. Vai. Um abraço. E até mais. Um abraço. Tchau. E aí